e aí e aí e aí e aí e bora rapaziada estamos hoje fazendo aquele portãozinho aqui do gtrb né para ver se ganha o dinheiro aí olha lá na lojinha lá e aí tudo bom tá beleza cara é mecânico só não valeu e esse cara aqui é matar esse cara aqui velho mata ele tá enchendo saco eu vou trancar a porta da loja ali como que eu sei não eu vou trancar a porta da loja ali como que eu sei não eu sou na missão eita porra acabou o freio ali ó eu vou lá trancar a porta pera aí ai tá nada não tá aí tá aí cara os donos tá aí tá onde eu não gostei não dá um dinheiro aí não eu não consegui dar um dinheiro aí não tá bom o papel vai de Deus cara você fez eu gastar o triator tem o cara lá dentro velho e o guri pegou o carro o guri pegou o que é que não deixa deixa ele levar o carro deixa 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 bora seguirei agora o carro do cara rapaz vai tomar um banzinho aí tem o cara lá dentro pô e aí o cara né o cara o cara você podia ter levado o carro o cara não deixa eu quero ver todo ele vai embora você que ele vai seguir para seguir o músico que eu quero que tá lá na frente o cara esse moleque é chato velho o cara o cara cada um que me aparece o e aí e aí eu tô pelo parceiro eu vou fazer a dor do cara que é isso a gente tem uma porrada parceiro essa cara olha essa lenda aí vem no sopro vem no sopro não cara você não dá um dinheiro aí não cara parece que eu falei cara vai ser assim eu não sou ruim não você não me viu ruim ainda não só vai só vai vou lá em cima o mais perto o mais perto o mais perto o mais perto deixa eu ver é a deca não é né aqui em cima aqui ó o mais perto do que você pode ter que 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 Pinta esse lancer aqui pra mim, meu parceiro Meu parceirinho tá dormindo aí, mas pode deixar Eu vou pintar ele também Tem que dar um dia a mais Tráfico de órgãos Você é mito, viado Ai, que era isso aí, fulgão Troca teu carro, troca teu carro Ô, Zé, ele não vai entender nada não Eu queria acordar Se os caras não matarem ele ali dentro É, moscou no ponto aí Caraca, os caras fazendo rota é igual louco aí, fi Hoje tá bom demais pra ser verdade, viado Hoje tá Caraca, o cara foi de boa lá dentro Ai, cara Eu nem testei esse do P1, dá pra jogar o P2 pra... Acho que não Se tem, não sei como Salve, meu parceiro Só de boa É, mano Tem corda aí? Ih, pai, tem Tá perno, pô Depende seu pôr de vinho Dá uma corda, hein Você aí vai trazer Qual que o nome é corda? Não é corda? É corda, é falácio Eu quero, eu quero... Como é que põe aquele negócio no cachorro lá? Como é que é o nome? Coleira? Coleira A coleira Coisa boa Tira o dinossauro da coleira, véi Quanto que é e qual que é o pai? É com o parceiro lá Ah, lá Vem, tu tenta conversar com ele Ai, cara Joga no banheiro, joga no banheiro Toma de volta pra você Joga no banheiro, joga lá Joga no banheiro Joga no banheiro Nós roubamos o carro com essa pérola lá dentro, véi Ai, meu Deus Caraca Aí a gente pensou os dois, morre Aí é vacina, pô Tá grudado, não vai ter que começar a ir dali também, não Fala que nós vamos pegar outra coisa Ai, cara, isso aqui foi muito bom Ai, cara Que maldade Ô, você viu quem é que trouxe o parceirinho ali, cara? Acordou, acordou, ele Acordou, ele Acordou, mano Deixaram você na minha miséria aí, cara Deixou Valeu, parceiro É, deixa eu, deixa eu, não consegue deixar, não consegue deixar, não consegue deixar você na garagem se quiser, você quer? Pode ir, pode ser, pode ser Eu tô sem quadra aqui, você tem aí, Zé? Falou, meu parceiro Ô, eu ri quando os caras chegam, mano Os caras, tem um intruso no meu carro Tem um intruso no meu carro, ele vai dar uma pintada Aí na hora que o cara terminou, estava você lá de pé O fogo do cara que trouxe aí é faminondas, Zé? Eu vi É, você quiser ir na cidade? Deixa ele na garagem Deixa ele na garagem Esse aqui da frente aqui Valeu aí, hein, pai É nóis, pô Aguarde de ajudar todo mundo Sai da rua, caralho Eu acho que aquele ali que é pra minodas, né? Eu matei sem querer Ah, que droga, viado Só depois que apareceu pra mim É que esse cara aí é? Eu acho que é Matei sem querer, caralho Nossa É nóis, meu parceiro Você chama o médico pra ele aí, viado? Eu chamo, chama aqui Valeu Bota lá na loja, viu? Eu ia fazer e quebrar o cara na porrada, viado Essas lojinhas daqui sempre dá bom, cara Ai, cara Tá de roupa, tá de roupa Tá de roupa Olha o Jack Sparrow ali, ó Tá de roupa O que é o cara? Ai, ai, ô Não, carona lá Carona, carona Dá carona Oi Olha o estilo do cara Não tem nada aí A dona dessa faca aí é brava Nem vou entrar Entra logo, rapaz Toma aqui Não tem nada lá também, não? Então vambora quase vamos lá do ramo sentar lá vai essa grande novo e da rua cruzão brava deus não é daquele cara que eu roubei o carro sei lá você roubou todo mundo quando a gente tá devendo qualquer buzina é ameaça né velho puta que pariu o bebê não é bom então rapaziada isso aqui tá uma loucura esse cara era para ter demorado a acordar da minha frente lá para isso aí eu não entendi nada é que eu não sei o meu parceiro tomar um E aí, meu parceiro, você tá me ouvindo? Meu irmão, o que você tá fazendo, porra? Ele é daí, doido. Desculpa, desculpa, sou daqui, cara. Tô nervoso. E aí, como foi? Perdeu, eu quero tomar um drink, cara. Eu tô faz hora vindo aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Aqui eu tô passando mal, cara. Eu tô nervoso. O cara pegou, levou o desgoto ali, cara. Eu não tava entendendo nada. O valor aí. Calma aí. 131, 481. Ô, pera aí, deixa eu pegar o meu telefone na Arne aqui, vem. Rápido. Deixa eu... 131... 481. Demorou, mando... Pegou, apoi. Fala o passaporte aí. 211. Só 211? Yes. Zé? Zé, por aqui, ó. Eu nunca te vi aqui, ó, tá? Valeu. Ei, desculpa pelo morrer. Eu não vou te proposta, não. Ah, não, de boa, mano. É nóis. Suave. Falou, rapaziada. Tamo junto, satisfação aí. Ô, Zé, você me deu susto, Zé. Foi mal, cara. Eu tive que trocar de novo. Eu tava na corrida hoje, porra. Eu sei. Tô ligado. Tamo junto, padre. Pode crer, agora eu não é volta aí. Caramba. Valeu, Zé. Ó, valeu, doido. Falou. Ó, se tem sirene, tem carro. Se tem carro, tem sirene. É a maldita bota daquela hora. Bora ver se o jeep tá ali. Caralho. E vai ter um bobo rolando o carro, né, mano? Hum. E se acha o máximo. É o primeiro que toma. Cachau. Vem pros caras deixarem um bagulho que presta aqui pra gente roubar. Só bomba, né, cara? É, mano. Pô, esses carrinhos aí de firma, esses parados, tá pesando muito, cara. Tá mesmo. Ah, lenda aí, ó. Ué. Ah, cês tão em dois, já. Criou uma carona até o Bahamas ali, mas cês tão em dois, já. É nóis. Quanto cê quer, mano? Quanto cê quer, mano? Quanto cê quer impar? Oi, não entendi. Querem impar quanto? 132. Meu carro quebrou, ali. Ah, e você desce do carro, então, porra. Porra, aí cês saem acelerando. 86. Passa aí, mano. Eu tô de lado de lado, vai pro retro, né? Acho que veio pra mim. Demandou um só, viadinho. Demandou um só, viadinho. Passe aí. Ué. Cara, me deu um. Você passou só. Não é 732, não. É 723. Calma aí, eu vou passar. Tô um pouco quebrado ali. Põe pra mim, passou 123 mil. É, 723. Pode crer. Fechou, meu parceiro. Obrigado. Eu não sei quanto que cê aqui dá, não. De dinheiro limpo. É 30%. É 30%, pô. É 30%. Eu não sei. Calma aí, cara. Desculpa por não poder te ajudar, tá, meu parceiro. Valeu. Não, não. Eu ia roubar ele, mas fiquei com dó. Eu também fiquei, merda. Eu ia recalcar. Porque é a mesma correria que o nosso tal o cara tá, tá ligado? E ele tá pior ainda que ele tá a pé ali. Também pior, pô. Opa. Opa. Ai, que merda, cara. Não, mas calma aí, calma aí, calma aí. A branca não tá na safe, não. Tá sim. Certeza? Tá. Pô, maninho, cuidado com as motos aí, cara. Essas motos aí, mano. Cuidado mesmo, perigoso. Cuidado mesmo. Cuidado com essa porra, essa barreira aí, velho. Vem na torre. Ficou fora aqui já. Essa barreira é pras pessoas não pararem. Ih, tem como tirar não, mano. Ah, tá, tá, tá. Barreira não tem como tirar, não. Barreira não sai. Pra não poder parar as pessoas, tá ligado? A gente não parou. Não dá pra tirar não, né? Não, isso coloca de propósito. Perdeu. Para, Zé. Tá bom. O que você tá falando, mano? O cara do... Aí, o chapéu. Bora, aquele não dá nada. Agora... Peraí, deixa eu virar o carro. Não, sai daqui, o cara tá vendo de lá. O cara tá vendo, sai daqui. Ele tá vigiando. Tá vigiando. Bora dar uma volta, vai lá no ponto de volta. Eita, aqui tá matado. Volta lá agora. Volta lá agora. Você desce do carro e vai em direção da HP. Só tá você dentro. Eu vou estacionar. Para que o vidro for medo do lado da moto. Para ninguém... Não, para ele não ver que tem gente. Vou passar e vou voltar, então. O Camargo aqui ia sequestrar a gente, né? Não. Vamos lá pegar um trancamento e já vai. Deixa eu ir pintar essa bota. Rapaz, aqui tá pesado demais. Achei que tá pesado, hein? Nossa, que isso. Achei que tá feio. Caraca, aqui tá feio. E aí, meu parceiro? Tem como você dar uma... Uma pintada pra nós aí? Tem, tem sim. Serio, pega o kit de reparo depois pra mim. Hã? O kit de reparo? Onde que eu vou tirar isso, rapaz? Vocês não vendem, não? Kit de reparo? É, pô. O kit de reparo? O kit de reparo? Vende, pô. Arrumar o carro, doido. Ih, a gente não mexe com isso, não, rapaz. Caleta de ferramenta, doido. Chama o cara, ali, ó. E aí, rapazinha? Calma, ele vem de kit e repara aí, não, viado? Rapaz, eu tenho kit aqui se você quiser comprar. Onde você faz isso? Fala. É meu pessoal, é pessoal, é meu kit. Eu te vendo meu kit, a gente não vende kit. Caraca, aqui tá ruim pra mim, gente. Olha só como tá no estrado. Vamos. O que é isso, cara? Por que a cidade tá assim? Por que ela tá assim? Tô entendendo, não. Não, 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 a lojinha é cinquenta. Aí, rapaziada, vai ser o seguinte. Esse aqui vai ser o final deste vídeo. Vai ter continuação, mas este de hoje foi top, hein. Merece teu like, se inscreve no canal, curte e comenta. E manda aquele seu amigo que gosta de assistir o videozinho de GTA Rolipreito e assistir também, fechou? Valeu, rapaziada, é nóis. Vem, tchau, psy. Vem, tchau. Vem, tchau, Всего добрos! Vem, tchau, v而且 ateu. Tchau, v3. Vem, tchau, vc. Vem, tchau, vc. Vem, tchau, vc. Vem, tchau, vr. Vem, tchau, vc. Tchau, tchau.